Isso é porque a gente escolheu um assunto bem difícil pra começar hoje, que é o ciúmes. Uh-la-la! Que é um estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo. Essa é a definição do Antônio Weiss pra ciúme. Muito boa a definição. E o Catano Veloso, que já fez uma linda canção, né? Ciúmes, fez uma outra que a Elza Soares gravou no último CD. Eu adoro quando eu consigo, nas minhas relações, passar o ciúmes. Depois de um certo tempo, eu sou muito ciumenta, com amigos, com tudo. Mas depois de um tempo, eu me sinto altamente segura e eu venço o ciúmes. Aí eu fico maravilhosa. Mas isso só põe tempo. E aí eu provoco as pessoas, eu quero que as pessoas provem o seu amor por mim. Eu sou muito perturbada. É uma outra forma de manifestar o ciúme, né? É conseguir transformar o ciúme em cobrança, né? É, e provas, provas de amor, eu adoro provas de amor. Agora, profissional da dor de cotovelo, né? Tem alguns que são. Eu sou um profissional da dor de cotovelo. Acho que, assim, a minha seiva criativa vem um pouco dessa coisa do ciúmes. Você acha que dá belos poemas, belas frases? Dá, dá. E dá uma dor, dá uma beleza, uma melancolia. É um sentimento extremamente rico e inspirador, o ciúmes. Puxa, eu acho humilhante. Eu sou muito orgulhosa. Eu sempre dei, assim, nunca dei bandeira. Fico sofrido calado. Mas você é ciumenta, como todos. Já fui muito ciumenta. Tadinha da minha mãe. Uma vez eu estava tomando todas, né? Ela chegou, deu a maior flagra. Você é de novo tomadas nas coisas. Culpa sua. É o meu ciúme, porque você gosta mais da Mary Lee, na minha irmã, mais... Mary Lee é muito... Deixei ela cheia de culpa. Deixei ela cheia de culpa. Mas eu hoje, eu estou confiante demais no meu taco. Até demais. Porque, não sei, ter marido bonito é dose. É dose. Outro dia, na festa da Saia Justa, lembram-se vocês, chegou uma perua e começou lá. Eu com uma amiga aqui, a perua ali, eu aqui, a perua falando para minha amiga. Mas o Roberto Altezão, mas que delícia, que gostoso. Ah, quero transar com ele. Ah, quero... Que isso, da sua cara? E eu aqui, olhando para ela, e ela olhando, falando direto para a outra que estava do meu lado. Ah, o Roberto, olha que delícia, que homens, eu gostaria de transar, não sei o quê. Eu notei que ela estava querendo perturbar meu equilíbrio. Não era exatamente aquilo. Não era exatamente galantear, porque, poxa, a gente pode se permitir a um galanteio ao marido de uma amiga e falar, nossa, como você está... Né? Claro. E aí, tu reagiu como? Não, eu achei, eu falei para ela que eu achava que ela... Estranho você falar isso, porque uma hora ela olhou para mim para ver qual era a reação. Um estrago que ela tinha feito. Esperando o barraco. É, eu falei estranho, porque é que ela falou tanto que me deu tempo de... Raciocinar. Raciocinar e manobras, não? Aquela coisa que você sai sem saber, puta, eu podia ter dito isso. Devia ter dito. Devia ter dito é foda. Deu tempo de eu pensar e aí eu falei para ela, eu falei assim, gostado, eu achava que você tinha cara de lésbica. E foi um barraco mesmo. Foi um barraco, aquela festa, temos o tudo. É, foi legal. E Roberto, e Roberto, o que ele fez? Ele não estava perto. Não, ele não estava perto. Ela estava comentando ali para outra. Mas eu tenho personagem também, assim, que já passou da coisa toda, da frumpa, chama-se frumpa. E o que ela pode ensinar para a gente? O personagem é ciumento? Tem um personagem ciumento, que já virou ciumento, que ela... Ela... Ai, vai nenhum citaço. O que aquela mulher tubarão está fazendo olhando para você? Eu vou quebrar a cara dela, Ferninha, eu vou quebrar a cara dela. É, ela frumpa. É, ela frumpa. Aí, às vezes, ela chega na pessoa em questão e fala, o que é que você está olhando para o Maurício? Ele é meu, ele é meu, ele é meu. Só que com esse personagem. Então, desmonta a pessoa e eu saio, bacana. E deixa o Roberto bem avisado, que você está olhando tudo. Não, mas ele sabe, ele sabe. Você tinha um professor maluco na faculdade de psicologia? É. Ele era maluco, mas ele era genial. Às vezes, eu não sei se isso é uma maluquice ou uma genialidade. Ele dizia que o ciúme, principalmente esse doentio, era um desdobramento da homossexualidade. É, porque você está interessado, na verdade, no outro. Entendeu? Na outra mulher. Sim. Tipo, eu estou eu com o meu marido, digamos, meu namorado, meu caso, enfim. E eu olho uma mulher que eu acho ela bonita, eu acho ela gostosa. Se eu fosse homem, eu daria a bola para ela. E, às vezes, muitas vezes, você até incita seu homem a ficar com ela. Não vai olhar para ela e nem te reparar, mas obrigado pela dica, amor. É, é. A gente incita muito. Está olhando para ela. Então, assim, o quê? Homem também com homem, entendeu? Fica aquela coisa de, escuta, está olhando para quê? É uma faceta da homossexualidade. Dizia, ele tem uma faceta da homossexualidade. Estou me lembrando, eu li uma vez um artigo da Maria Rita Kell, numa Playboy, sobre esse tema. Sobre isso. Ela falava isso mesmo. Ela levantava esse tipo de desconfiança. Eu sempre achei que eu, eu falava, eu não sou muito ciúme. Eu só tenho ciúmes de uma situação concreta. Na hora que eu me der conta, eu não sou daquele tipo que fica vigiando, controlando, ligando. Não sou mesmo. Mas, um belo dia, também percebi que não era nada disso. Eu também não sou de desconfiança. Tinha um cacephal, você tem um troço. Você demonstra? Você acha que você demonstra? Não, eu não faço muito recibo, não. Mas, na situação concreta, aí, perante a realidade, perante o fato, aí... Eu já começo a espumar, né? Só de lembrar como é que é o sentimento. Quando não é muito pesado, quando é mais leve, quando é um cara não tão profundo, eu aproveito que esse professor já me falou, eu vou lá e vou seduzir a mulher. Ah, eu faço muito isso. E aí, como você... É horrível, me dói muito. E o cara faz o quê? Eu falo a é? Aí ele fica mal, a é? Fico com um pito. A é? Vamos ver quem é que leva a garota. Entre eu e você? Não, não levo, né? Não é porque depois eu não vou comer, né? Não é, mulher. Mas é mais, entendeu? Porque daí eu puxar a par. É um horror. Isso é horrível. É um horror. É, isso é horrível. É horrível. Nunca tinha pensado nisso. Agora, eu sou do tipo ciumenta que posso ser doentia. Eu posso alcançar estágios de doença, de patologia grave. Fazer o quê? Eu? Porque assim, eu vou na boa. Digamos assim, eu sou uma pessoa, digamos, até segura, de certa forma. Não me diria altamente segura. Eu vou na boa. Eu também não diria. Garanto um pouco com o intelecto. Entendeu? Sabe? Sou uma pessoa poética, capaz de grandes surpresas. Então, eu fico achando que eu sou muito, muito especial. Agora, se isso fragiliza, entendeu? O meu ciúmes é assim, ele é metafísico. Ele é prostiano. Ele não tem nada a ver com o sexo, até. Ele é muito mais sutil. Ele é do... Assim, eu tenho ciúmes do tempo do outro, do riso do outro, sabe? Da alegria do outro. Rio com outra. Rio. É uma coisa horrível. Imagina. É. Sabe? Não... Como rir? Aí eu começo a ficar muito poética, muito... Aí é um ciúmes sem fronteiras, né? Porque quando você só tem ciúmes da trepada, tudo bem, é pá e bora. Vem cá. Mas o ciúme presta para alguma coisa? Para criar. Para criar. Porque você escreve. Inspira, né? E o contrário? E ser o objeto do ciúme também? Não serve para nada. Porque, em teoria, se a gente estivesse livre dessa doença, que eu acho que ciúme é uma doença... Eu acho que não serve para nada. Não serve para nada? Não serve para nada. Eu acho que doença é o grau. Ele não tem perda. Não, a pessoa não está com você. Ele está com você, ponto. E isso dói. Eu acho que todo mundo é meio ciumento. Todo mundo é ciumento. Todo mundo tem ciúme. Esse sentimento de posse acho que é meio humano, não é? Todo mundo quer ter ele. É humano, mas é cultural. Eu achava bom que a gente começasse a tratar isso. Não sei se é cultural, não. Assim, entre os nossos filhos... Uma vez eu li um livro muito bonito que é Tereza Filósofa, de um autor anônimo do século XVII. É um livro erótico. E é há muitos anos atrás. E que falava sobre uma coisa que é isso. Você não tem nada a ver com o outro estar transando com o outro. Você não tem nada a ver com aquilo. Aquilo não te pertence. Aquele momento não é seu. Aquilo não tem nada a ver com você. Você está sofrendo apenas pelo fato de ele não estar com você. É horrível. Se a gente conseguisse culturalizar essa liberdade, a gente viveria muito bem. E eu acho que é uma visão. O ciúme, Jo, ele pode ser cultural. A ideia é da possessividade. Entendeu? Eu acho que a gente pode... Eu melhorei muito, muito, muito. Ah, não sei. Eu vou ter que pensar mais sobre isso. Porque eu acho que não é muito cultural. Eu acho que isso é humano. Eu acho que vem dentro dessa química amorosa, que a gente não sabe explicar muito bem o que é. Essa descarga de sentimentos. Essa supressão de consciência, que é a paixão, né? E o ciúme vem nesse pacote. A gente acha que não... É como se você também... Então, a paixão também é cultural? Não é. Ela também é um... Não, mas a paixão tem uma atração física e hormonal. Então, eu acho que o ciúme também tem... O ciúme está nesse pacote. Pode ser, mas ele é domado, viu? Ele é domado. Eu melhorei muito. Eu do que eu era, com 15 anos de idade. Agora, nossa senhora, eu sou outro ser humano. Não, ciúme de adolescente, ciúme de começo de juventude é uma loucura. Puxa, eu quero matar. Eu poderia ter matado. Eu tive ocasiões que eu simplesmente poderia ter matado. Mas se controlou. Não, tentei, inclusive, algumas vezes. É contrário. Quer dizer, você ser o objeto do ciúme obsessivo de alguém. É horrível. Como é que é? Porque isso é duro. Até ciúme de fã é chato. Porque às vezes o fã fica exigindo que você... Hum, ciúme de fã é um saco. Querendo que você dê a mesma atenção que soube que você deu para não sei quem. É chato. Isso é chato. Eu tenho um amigo que diz assim, ciúme é um problema de quem sente. E assim ele resolve tudo. Porque não só ele enquadra a mulher dele e o ciúme da mulher dele, como o próprio sentimento dele em relação ao ciúme dele com ela. Ele fala isso, ele tem uma crença absoluta nisso. Ele fala, ciúme é um problema de quem sente. Ponto. Entendeu? Não é para discutir na relação, não é para negociar. Não se negocia. Você está com ciúme. Eu sei também. É mais ou menos parecido com a... Agora, com a Tereza Filósofa. Tereza Filósofa diz decididamente que você não tem nada a ver com o outro. E principalmente no ato sexual. Duas pessoas transando, ninguém tem nada a ver com isso. Mais ninguém. Vou ter que pensar muito. E aquela estranha relação entre querer trair, ser galinha. O mais galinha é o mais ciumento. Ah, é. Tomar os outros por si mesmo. É, se projeta, né? Você está casado. Aí você tem alguma paixão por alguém, nem que você não realize. Dá duas horas, você fala, vai olhar para ninguém. É a maior bandeira. É a maior bandeira. É incrível como esse projetivo, né? Mas isso daí é ciúme ou é a desconfiança, a insegurança? Já um outro, sabe? Uma outra fronteira. Bom, os homens mais galinhas que eu já conheci eram sempre os mais ciumentos. Então, mas é ciúme genuíno? Mas eu gosto que sinta o ciúme de um pouco. Ou é a vaidade, ou é a posse. Você gosta? Eu gosto. Ou é o medo de ser flagrado, traído, ou o medo do corpo. Mas o que é ciúme se não vaidade, posse, medo de ser traído? Não, eu acho que ciúme é mais que isso. Acho que ciúme é esse sentimento perturbador. Não, você está falando de medo de ser rejeitado. Isso é atávico. Agora, não querer que o outro fique com o outro, será que isso é atávico? Tem que decompor o ciúme. A parte que dói do ciúme é estar abandonado e não ser trocado. Tanto faz, ele está longe. Por que que dói mais ele estar com o outro? O que dói é estar longe. É você estar sem. É teoria. Eu não sinto nada disso. Eu não sinto nada disso. Eu gosto das minhas teorias de traição também. Quero ver na hora do vamos ver com a cara de tacho que eu vou ficar. Tem uma pessoa aqui, deixa eu ver o nome dela, Maria Helena Maia. Ela disse que uma vez aqui no Saia Ajusta, a Rita lhe comentou que aceitaria o fato do seu marido ter um casinho com uma outra mulher. E ela pergunta como ela pode trabalhar isso para aceitar também, porque ela tem 21 anos de casada e ainda não sabe lidar com este assunto. Eu acho que aqui é o contrário, né? Eu aceitaria mais Roberto, no caso, ter um caso com um homem. Eu acho isso. Eu me lembro que você fala isso. Eu... Tão moderna, Rita. E até muito moderna para a minha cabeça. Mas não é. Não, me lembro porque ela disse que se incomodaria muito de imaginar que pudesse ser comparada com uma outra... É uma outra coisa. Eu não posso dar aquilo que o homem está dando para, sabe, para o meu namorado, enfim. Eu acho mais fácil você lidar com essa situação do que com outra mulher. Com outra mulher vai ter o ciúme, vai ter não sei o quê. Com um homem você fala, peraí, eu amo esse cara, aquilo que você falou também, ninguém tem nada a ver com isso, só que eu não posso dar aquilo que ele... Agora... Mas a Rita não disse que gostaria, ela disse que aceitaria. Ah, era menos malha. Não gostaria, gente. Não aceitaria. Eu falei gostaria? Era menos malha. É uma aceitaria. Sim. Agora, o problema da Maria Helena é que esses 21 anos de casada, se ela persiste essa sensação de que o marido... Ela não vai aceitar nunca. Tem outras mulheres, ela não vai aceitar nunca e deve levar uma vida de cão, porque deve ser muito duro. Porque é o seguinte, o casamento, quanto mais durável ele é, mais sujeito a... A abertura. Ah, claro. Porque, porra, entendeu? Você cai numa real de repente, não é? Eu digo isso, gente, já estou 10 anos casada. Eu estou dizendo isso na teoria. Mas você, por exemplo, você não sente uma... Mônica, está chorando. Está chorando? Não, porque ela fica me soprando umas coisas aqui que eu não gosto de ouvir. Que não tem jeito, que é assim mesmo, que tem que ser. Olha, eu não quero ser ingênua não, mas eu acho que a Alexandre não me trai e nem me trairia. Eu digo assim, com uma margem de mais 10 anos, talvez. Mas daqui a 20 anos a gente está morando na França, ele conhece uma francesinha 10 anos mais nova do que eu, que... Mas aí sua cabeça vai estar ótima. Outra! Eu estou aceitando agora a durabilidade do meu casamento. Não é a traição, entendeu? Entendi. Eu queria levantar outra questão. O parentesco correndo entre ciúme e inveja. E se ciúme é feio, inveja é a prima feia do ciúme. Inveja é uma merda, né? Agora inveja é uma coisa humana. Inveja é pior. E às vezes o ciúme mistura com a inveja. Como assim? Tipo, um amigo meu separou. A mulher, aliás é gay, separou do cara. O cara de quem ele separou, que sofreu, que não queria separar, não sei o que, não sei o que lá, já está com outro namorado. E ele não. Falei, aí, você está com ciúme? Ele disse, um pouco, é porque ele já tem namorado e eu ainda não. Eu falei, desculpe, isso não é ciúme, isso é inveja. Entendeu? Assim, aí ele saiu e ficou, ficou na festa e não sei o que, não sei o que lá. Ai, que ódio, que ciúme. É ciúme ou é inveja? Você que gostaria de ter ido. É difícil separar esses dois. Tanto que no Brasil ninguém fala inveja. Hum, fiquei com ciúme dessa sua calça. Mas você sabe que as pessoas têm maior problema. É o que eu falo é inveja. É de canagem. Eles tucanos, inveja, que é uma loucura. É inveja, sim. Ai, eu estou com ciúme aí. Eu assimilei a inveja tem uns cinco anos só. Eu achava que eu não tinha inveja e eu era tão idiota e hipócrita que eu não só não sofria de inveja, quanto então a inveja não existia. Aí eles iam existir. Então, aí primeiro eu tive a incrível olhar para o outro e descobri que sim, a inveja existia. No outro. Aí no segundo estágio. Eu acho que o primeiro projeto de cura da inveja, porque a inveja realmente é a tríade do horror. É a inveja, a avareza e a avidez. A avidez é foda também, né? A pessoa ávida. Porque aquela pessoa ávida, ela é invejosa, ela quer tudo. Então, assim, quando você começa a lidar com essa tríade do horror, você fica melhor. E nada melhor do que você assumir. Sim, sou capaz de sentir inveja, inclusive de si próprio, porque a gente tem muita inveja da gente mesmo, que são os autossabotadores. Que se autossabotam assim. Ah, sei tudo isso, minha filha. Não, 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 não. Desenvolve mais um pouquinho. Porque é o seguinte, o autossabotador é assim, eu tô linda, tô aqui, tô linda. Aí começa, tô bem nada, minha testa tá brilhando, eu tô de óculos escuros, eu sou corcunda. Aí começa a se sabotar, porque eu não me aguento sendo linda, maravilhosa e careca e pescoçuda, entendeu? Então, você própria vai e começa a se minar, porque você não aguenta os seus próprios recursos. Isso é uma coisa que acontece nos seis meses, primeiros meses de idade. Quando você tem consciência de que você tem recurso de pegar as coisas, de manipular as coisas, você fica com tanto medo dos seus próprios recursos que você começa a se autossabotar. Todo mundo tem uma... Que é a inveja de si próprio. Fumaça e gato. Eu me fudo comigo mesma. Eu sempre pensei, eu nunca tinha pensado isso como uma inveja, né? Como um subproduto da inveja interessante. Eu tenho muita inveja de mim. Eu me corro de inveja de mim. Eu tô adorando você.